2024 começando e eu vou trazer pra vocês aqui uma sequência de atitudes pra fazer desse ano o melhor ano da sua vida financeira até agora. Isso porque com essas atitudes, a sua vida financeira tende a ficar cada vez melhor com o passar dos anos. Essas atitudes foram baseadas em mais de 15 anos de experiência que eu tenho como investidor, sendo 7 deles como profissional no mercado financeiro, trabalhando em um dos maiores bancos de investimentos do mundo e depois ensinando mais de 1.500 alunos a atingirem a sua autonomia financeira. E essas pessoas, meus ex-clientes e meus alunos sabem que o que eu mais prezo é uma relação saudável com o dinheiro, focando naquilo que mais importa, cuidando das maiores riquezas que vão muito além do dinheiro e buscando a maior eficiência possível pra atingir os melhores resultados com os seus investimentos e a sua vida. Pois bem, durante essa década e meia que eu estive no mercado financeiro, eu já vi muita, mas muita coisa errada sendo feita. Mas eu também já vi muita coisa certa que eu acredito que todos nós investidores deveríamos fazer. E é sobre essas coisas certas que eu falarei no vídeo de hoje e que eu quero que você ponha em prática o quanto antes pra fazer de 2024 um ano memorável. Primeira atitude, saiba onde quer chegar. A importância de definir bons objetivos é subestimada pela maioria dos investidores. Muita gente começa a investir porque alguém falou que é importante, que é necessário, você viu algum vídeo falando sobre isso, você escutou que você pode ganhar dinheiro investindo, mas você não sabe exatamente por que você está investindo. Você esquece de determinar onde você quer chegar com esses investimentos. E antes de trabalhar no mercado financeiro, eu era um atleta profissional. E uma coisa que eu trabalhava muito com o meu treinador mental era de definir bons objetivos, seja na minha carreira, no meu ano ou na minha próxima jogada, na minha próxima tacada. E uma característica que todos esses objetivos tinham era que eles eram muito, mas muito específicos. Pra você ter uma ideia, eu dando uma tacada de mais de 300 metros, eu era golfista na época, eu pegava uma folha de uma árvore que estava depois do alvo que eu queria acertar a mais de 300 metros de distância. E eu digo isso pra você ter ideia da especificidade do objetivo que eu tinha na minha cabeça. E todas as vezes que eu conseguia focar justamente nessa folha, eu dava tacadas muito melhores. É óbvio que eu nunca na minha vida acertei a folha, mas várias e várias vezes, a maioria delas, eu estava muito próximo àquela árvore. No mercado financeiro, eu quero que vocês façam a mesma coisa com seus investimentos. Definam objetivos específicos. O que você quer pra esse dinheiro? Você quer pagar a educação do seu filho em determinada faculdade daqui 15 anos? Ou você quer se aposentar com um salário de 10 mil reais, valores ajustados pela inflação, valores de hoje, pra que você possa, com a sua esposa ou seu marido, viajar o mundo com o trailer que vocês compraram? Ou então você quer comprar o carro de uma marca específica, no ano específico, com determinadas tecnologias? Enfim, seja muito específico. Mesmo que daqui 3, 4, 5, 10 anos, esse objetivo já não faça mais sentido. Pra vocês terem uma ideia, quando eu era atleta, meu maior objetivo era me tornar atleta olímpico. Eu nunca joguei uma olimpíada. Porém, o fato de eu ter esse objetivo e de eu buscá-lo constantemente, me fez ter resultados incríveis que me permitiram estar aqui hoje falando com vocês. Então saibam por que vocês investem e onde vocês querem chegar com esses investimentos. A segunda atitude que eu quero que você tenha esse ano é entenda a importância de investir e de investir o quanto antes. Muita gente deixa pra começar a investir depois, ou aumentar os seus aportes, aquilo que você investe todos os meses, pro ano que vem, ou pra quando você receber um aumento, ou pra quando você estiver mais velho. E essas pessoas não percebem que quanto mais elas esperam, mais distantes elas ficam dos seus principais objetivos. Muitos deles se tornando inatingíveis com o passar do tempo. E ao ter bons objetivos, que é o que eu falei na primeira atitude, você consegue ter uma disciplina muito maior pra investir o quanto antes e todos os meses. Fica muito mais fácil você decidir entre comprar um sapato novo ou investir pra educação do seu filho daqui a alguns anos. É uma tomada de decisão muito mais simples e que faz muito mais sentido praquilo que realmente importa. Atitude de número 3. Priorize a sua organização financeira. Sempre que eu falo sobre organização financeira, as pessoas que não a fazem se assustam um pouco. É normal. Imagina quando você aprendeu a dirigir a primeira vez que você entrou numa estrada com o seu carro. Você se assustou também. A partir do momento que você começa a realizar essa organização financeira, que isso se torna um hábito, ele se torna muito, mas muito mais fácil. E algo que está integrado no seu dia a dia, na sua vida, que é normal fazer. E organização financeira é você. Número 1. Saber quanto você ganha. Qual é o seu salário. Se tem algum risco de ele ser menor ou maior. Se ele é variável. Qual é a perspectiva de aumento no futuro. E até engraçado, porque muitas pessoas, pode ser que você, me assistindo agora, não sabem quanto ganham todos os meses. Já tive diversos clientes e alunos que eu pergunto. Qual é o seu salário. Quanto você ganha. E a pessoa dá números que a gente vai ver depois e não fazem tanto sentido assim. Então saiba exatamente quanto que entra de dinheiro na sua vida e na sua casa. E o segundo passo, e talvez ainda mais importante, é saber para onde vai o seu dinheiro. Com o que você gasta. Se você está gastando esse dinheiro bem. Eu nunca falarei para vocês gastarem menos. Porque isso está sujeito a uma sabotagem do seu cérebro e do seu comportamento que dura 2, 3, 4 meses. Depois desse período, você fala, ó, isso aqui não é para mim, não quero mais gastar menos, não quero mais cortar todos os gastos. Organização financeira que vá para... Não vou falar aqui porque o canal tem certa classe, mas vocês entenderam. Para vocês gastarem bem, eu recomendo que vocês façam uma lista com todos os gastos que você tem. E você ranqueie por importância esses gastos. Gastos que são importantes para você, que são essenciais para você viver, que fazem a diferença na sua vida. Aquele gasto mais importante estará na posição número 1. Outros gastos tão importantes quanto ou quase tão importantes estarão no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois de ranquear tantos gastos, você vai chegar ao final da lista com aqueles gastos que você nem sabe por que estão lá. Você pensa, por que eu gasto dinheiro com esse tipo de coisa? Você deve cortar exatamente esses gastos que estão no fundo do seu ranking, no final da sua lista. Isso é gastar bem. E essa organização, esse gastar bem, fará com que você atinja a quarta atitude que eu vou falar com vocês já já. Porque antes, eu quero te avisar que esse daqui é o primeiro vídeo da Semana do Investidor Sem Fronteiras. Que é uma sequência de 5 vídeos com muito conteúdo que vão te ajudar a ter um 2024 com saúde financeira. Lidando muito melhor com dinheiro e investindo muito melhor. E todos esses vídeos são um preparativo para o encontro que a gente vai ter no dia 22, na próxima segunda-feira, às 20 horas de Brasília, aqui no YouTube. Um encontro ao vivo, onde eu vou mostrar para vocês como construir uma estratégia financeira para cada um de vocês. Olhando para necessidades, perfis individuais e o que você precisa para o seu dinheiro e para os seus investimentos. Então eu vejo vocês dia 22, às 20 horas de Brasília. Dito isso, vamos voltar para a nossa lista com a quarta atitude que você precisa ter em 2024, que é tenha disciplina. Faça o ato de investir pelo menos um pouco todos os meses, um hábito da sua vida. Nem que você comece realmente com muito pouco, 20, 30, 50 reais. Obviamente que não é esse valor que vai fazer a diferença na sua vida financeira. Mas o hábito de investir todos os meses vai sim te ajudar a atingir os seus maiores objetivos. E a partir do momento que você começa com um pouquinho, mas investe todos os meses com essa disciplina, você começa a ver sua conta crescer, você começa a entender mais sobre os investimentos, a se envolver mais com o dinheiro e com o mercado financeiro. E isso te dá um ânimo cada vez maior para se dedicar e investir cada vez mais. E se você é competitivo como eu, crie um desafio. Talvez um jogo, uma competição com um amigo seu, onde cada um tem que investir todos os meses e provar que fez aquele investimento. E no final, um de vocês ganha o prêmio, quem tiver a maior disciplina. Mas uma coisa que eu peço, encarecidamente, é que você invista todos os meses. Isso traz benefícios que vão muito além da disciplina. Então eu te digo, invista pelo menos 12 vezes em 2024. A quinta atitude para ter uma vida financeira saudável é cuide da sua saúde. Ah, Daniel, mas o que saúde tem a ver com isso? Primeiro que ter saúde é fundamental para você performar melhor no seu trabalho, buscar uma nova habilidade, estudar mais, buscar uma promoção, uma nova fonte de renda, um outro trabalho que talvez exija mais de você. E tudo isso trará melhores resultados financeiros para você. Segundo, e talvez até mais importante, é que você precisa de saúde para aproveitar os frutos dos seus investimentos lá na frente. De nada adianta você ter disciplina, os melhores investimentos hoje, ter a carteira de investimentos perfeita, se daqui 15 anos você está em uma cama de hospital, sem poder se mexer, sem poder aproveitar tudo isso que você começou a fazer hoje com aqueles que você mais ama. Por falar naqueles que você mais ama, a sexta atitude que eu quero que você tenha esse ano para uma vida financeira boa é cuidar dos seus relacionamentos. Novamente, o que relacionamentos têm com o dinheiro? E pode-se ter certeza que muita coisa. Muitas pessoas negligenciam seus amigos, sua família, seus parceiros, seus relacionamentos mais importantes para trabalhar mais, para trabalhar aquela hora extra, para se esforçar mais e ter mais e mais dinheiro. Aí essas pessoas conseguem sim mais dinheiro, mas não tem com quem aproveitar. Deixaram de lado aqueles que mais importavam, perderam esses relacionamentos e hoje tem dinheiro. E talvez pessoas interesseiras ao seu redor. Pessoas que se tornaram amigos por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. As melhores amizades que a gente tem foram aquelas que a gente construiu quando a gente não tinha nada. Amizades que não esperavam nada da gente, pelo menos financeiramente falando. Então cuide dessas amizades, desses relacionamentos. Tenha uma boa relação com seus familiares para quando você tiver muito dinheiro, você possa aproveitar com aqueles que realmente merecem. E a última atitude que eu quero que você tenha em 2024, para fazer desse o primeiro ano incrível da sua vida financeira, é tenha controle emocional. Tudo começou dia 1º de aneiro. Quem tem os melhores resultados nos investimentos e com dinheiro não é necessariamente aquele que é o mais inteligente ou aquele que tem a melhor estratégia, e sim aquele que tem o maior controle emocional. E nada adianta ter uma estratégia perfeita se num momento crítico, num momento desafiador, e acreditem, todos os investidores passam por esses momentos desafiadores, você simplesmente desiste da sua estratégia, você simplesmente abre mão dela, comete um erro comportamental, um erro mental, que vai te custar caro para o resto da sua vida. Saber controlar a sua emoção é crítico, mas também é muito difícil. Por isso que é fundamental você ter uma estratégia onde essa emoção é deixada de lado, onde essa emoção não dita as escolhas que você faz com o seu dinheiro, onde essa emoção não determina aonde você vai investir ou deixar de investir. Essa estratégia bem construída vai evitar que você cometa erros gravíssimos, que saem muito caro no longo prazo. E é justamente sobre essa estratégia e como montar ela de acordo com o que você precisa que a gente vai falar no nosso encontro no dia 22, na próxima semana-feira, às 20 horas de Brasília, aqui no YouTube. Então já deixa esse encontro marcado na sua agenda e comenta aqui embaixo qual dessas sete atitudes que eu acabei de mencionar é a mais importante, é a que você vai focar mais, é a que talvez está ficando para trás e você precisa se dedicar mais a ela. E vamos fazer, todos juntos. De 2024, o melhor ano financeiro das nossas vidas, até agora. Um forte abraço e até o próximo vídeo.